E pra quem não gosta desse friozinho, eu trago boas notícias, gente. A partir de hoje, as temperaturas já começam a subir. Olha só, hoje a mínima registrada foi 11 graus, mas a máxima chega até os 26 graus aqui entre as lagoas. Ou seja, o calor já começa a aparecer aos poucos, já começa a voltar tudo ao normal, né? Vamos saber como que tá o tempo lá fora, inclusive, gente, esses últimos dias, ó, o tempo esteve exatamente assim. Aberto, tempo firme, ensolarado, e o sol dando aquela esquentadinha, e o frio, um vento gelado, principalmente, olha essas imagens. Uma pausa pra falar dessas imagens da natureza, porque Alfredo Neto, meu amigo, sempre fazendo imagens belíssimas pra gente mostrar aqui no TVC Agora. E olha, o pessoal que tá aí levantando cedo, colocando aquele casaco, né? Porque começo do dia tá gelado mesmo, o vento tá muito gelado por aqui. Mas chegou no horário do almoço, as temperaturas já sobem. Até amanhã, mais ou menos, teremos temperaturas aí de até 29 graus. Porém, na semana que vem, a casa dos 30, 32, 34, já vem voltando ao normal. Vamos conferir aqui no nosso painel como será o tempo neste final de semana. Olha só, ensolarado em Três Lagoas, mínima de 12 graus e máxima de 29. Como diz meu amigo Israel Espíngula, olha a amplitude dessa, dos termômetros aqui de Três Lagoas e das demais cidades também, olha. Brasilândia ensolarada, mínima de 11 e máxima de 29 graus. Água clara, sol por lá também, a mínima por lá é 10 graus e a máxima 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo e a temperatura por lá. Lembrando que os termômetros, meu povo, já está subindo, não só aqui pra nossa cidade, mas pras demais cidades também. Aparecida, diretor, será que conseguimos colocar aqui? Olha só, Aparecida do Tabuado, mínima de 12 e máxima de 26. Paranaíba, mínima de 11 e máxima de 26 também. E Inocência, a mínima por lá é 12 e a máxima 25 graus.